Aqui em Tubarão, a gente teve 74,93% de votação em Bolsonaro no segundo turno e elegemos dois deputados estaduais que apoiaram esse candidato de extrema-direita. Também temos aqui no batalhão local do Exército pessoas acampadas pedindo por um golpe militar, que na prática é pedir pelo fim da nossa infrademocracia, no sentido de que ainda o demos, o povo, está abaixo da possibilidade de alcançar o poder que vai. São numericamente poucos e bastante amedrontadas aquelas e aqueles que sustentam uma certa crítica ao laço bolsonarista. Como, desde esse quase gueto, poderemos favorecer a retomada do diálogo? Seria necessário antes o recrudescimento de uma força coletiva capaz de impor sensatez ou é tão válida quanto uma abordagem que busque os fragmentos de razão capturados pela alienação bolsonarista a fim de vencê-la? Bom, Léo, queria começar agradecendo a proposta do canal que você está lançando, ter a honra de contribuir logo no começo, de conversar com o pessoal em Tubarão e ponderar o seguinte, a gente tinha aí nos anos 80 uma máxima que acho que está presente no adorno de ser absolutamente tolerante com as pessoas e intolerante com as ideias. rigoroso com as ideias, de a gente buscar a forma em que as oposições podem ganhar, de fato, uma modalização próxima da contradição, exprimir, dar palavras, dar nomes, dar formas para a contradição social. Então, acho que essa fórmula dos anos 80 poderia ser reaplicada hoje. Aumentar o nosso nível de tolerância, de abertura, de empatia, de humor, de nossa capacidade de estar junto. Inclusive com alguns grãos, vamos dizer assim, de uma substância meio perdida, meio em falta na esquerda, que é a alegria, a capacidade de fazer bagunça, de ser mais ou menos festivo, de ser irreverente, de, vamos dizer assim, cultivar afetos ligados ao universo da criação. Tudo isso que, junto com a bandeira, foi, de certa forma, parasitado pela direita conservadora emergente. Ainda que o humor tenha se degradado, assim, no meme, ainda que a paródia se torne uma paródia involuntária, das pessoas em volta de um pneu, rezando ou então esperando uma comunicação com OVNIs, coisas risíveis, ainda assim nós estamos no campo do humor. Isso, acho que serve como uma lição, assim, introdutória. É preciso mudar, como diz o meu amigo Vladimir Safatle, o nosso circuito de afetos. Menos culpa, menos recriminação, menos arrogância moral e mais contundência de ideias. mais adversidade no debate, mais, assim, procura do diálogo, não como harmonização, como fraternizante, mas do diálogo como jogo tenso de ideias, como jogo, vamos dizer assim, limpo de ideias. Essa fórmula, eu acho que ela não vai ser fácil, mas ela é um caminho.